Bom dia, bom dia meu povo Bom dia meus amigos Bom dia legalzinhos Estamos aqui na avenida Maginal do Corredor Aqui no Serraria Vamos fazer um orçamento Para um cliente Essa estrada aqui é a estrada do Rufino Vem lá do Lá do lado do Edorado Aqui para o Serraria Vamos pegar aqui Avenida Licumaia É uma das principais aqui Do Serraria aqui De mudança Por cá galera Um abraço aí A galera aí do Serraria Serraria aí Que é um Um grande Grande bairro aqui de Diadema Depois do centro de Diadema Eu acho que vem o Serraria Um bairro Bem Bastante população Bastante comércio Vamos aqui no centro Aqui na avenida Licumaia Hoje dia 10 de dezembro Quinta-feira 2020 Graças a Deus Vou para mais um dia Hoje aí Mais um corre Já fechou Já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso aí galera Aqui já estamos na Licumaia Centrão aí De Serraria Vamos cruzar aqui Avenida Álvares Cabral Isso aí é a Avenida Álvares Cabral Mercado aí Clube de Campo Vamos pegar aqui A dona Ferra Ida Ferraz Alvim Dona Ferraz Alvim Sentido aí É o Vila Nogueira É o Vila Nogueira Diadema São Paulo A Avenida aqui é a Avenida A Avenida aqui é Dona Ferraz Alvim A congregação nova que fizeram aí Bem bonita Grande pra caramba A paz de Deus A paz de Deus aí A paz de Deus aí A imandade aí Do Transilvânia Meus pais são dessa igreja aí Congregação Cristã no Brasil A empresa que trabalha meu primo Rafael Abraço aí Rafael Aí é imigrantes que passa aqui em cima O viaduto aí A primeira ponte é sentido Santos A segunda é sentido São Paulo Isso aí galera Vim fazer um orçamento ali Mas não é de De repente vocês podem até estranhar Mas não é de mudança não E nem de frete A gente tem uma outra função aí também Que a gente montamos divisórias Drywall, forros Isso aí é uma profissão que eu Que era de princípio né Fiquei 17 anos nessa Nessa área aí Faz 5 anos só que eu tô no caminhão Tô até pensando aí Não sei como é que vai ficar as coisas aí Ano que vem começar a dar uma Expandida um pouco nesse trabalho também Sem deixar meu serviço do caminhão também Que eu gosto né Eu vim fazer um orçamento Um orçamento ali pro É um cliente antigo meu E pra você ver que 10 horas 10h30 da manhã agora Eu tenho um frete lá pro Jaçanã Frete pro meu amigo Almir Levar umas placas de gesso Material de gesso Lá pro Jaçanã Pra ele lá Academia aí Cadê a academia do meu amigo Marcelo Tá lá em cima Aqui tem a loja do meu amigo Josué J.R. Gesso Abraço Josué Aí a academia do meu amigo Marcelo Clipton Precisa de academia aqui No Diadema Aqui em Vila Nogueira Até pro Marcelo aí Só pelo poço policial aqui Aqui nós estamos na Antônio Dias Adorno Aqui já é Vila Nogueira galera Antônio Dias Adorno Essa que nós vamos cruzar aí É a Salvador Correia de Sá Salvador Correia de Sá Rapaz Quando eu te acho que Pode botar aí uns 15 anos de idade Eu trabalhei aí 14, 15 anos Numa marcenaria Nessa rua Faz tempo hein Aí ó Nessa rua aí Então nós vamos entrar aqui A esquerda aqui Pra nós acessar lá A ida Cerati Magrini No Padrão Chieta Aqui é a rua Bruno Espinosa Um pouquinho aí da nossa cidade Diadema Diadema velho Aqui onde Onde praticamente nasci Fui criado E tô até hoje 50 anos João Coelho de Souza Nós cruzamos agora E agora aqui é o Cruzamento com a Avenida Piraporinha Vamos descer agora A ida Cerati Magrini Aí sentido aí Padre Anchieta Poro do Sol Beleza galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abrir o farol Nós estamos cruzando aqui agora Avenida Piraporinha Piraporinha Lá direita Lá direita aqui tem A base aí Da Eletropaulo Eletropaulo Enel Enel Concessionária de energia Antiga Eletropaulo Então agora nós estamos aqui Na ida Cerati Magrini Aqui no Padre Anchieta Piraporinha Saiu o bar do Chico Abraço aí Chico Chico mãozinha aí Gente finíssima Casa do meu amigo aí Sebastião Farias Aí é o nosso campo aí Pessoal Tendo esse campo aí Pra galera fazer os campeonatos aí De diadema Grama sintética Aí tem os campeonatos de diadema aí Os treinamentos da criançada aí Um abraço aí A galera aí Do Padre Anchieta Por do Sol Gil Mudança Por cá Gil Mudança Faz parte aí Do bairro de vocês Aqui faz parte Do que tem a gado sossego Aqui do Gil Tá aí meu amigo Zé Baiana aí Fazendo as limpezas dele aí Fala Zé Abraço Vai pro vídeo Zé Baiana aí Amigo nosso Aí tem um bar Aí gosta de uma limpeza Viu Aí gosta de uma limpeza Beleza Estamos aqui na Agora nós estamos aqui na Jorge Rex Rote Passando aqui Passando aqui Aí tá a padaria Do nosso amigo Esculambo aí Ó Valkimau Abraço a vocês aí Galera Falou galera Fiquem em paz aí Tô com Deus Obrigado aí Por tá Com nós aí Até mais Nós voltamos Fazer outros vídeos Abraço Gil Mudança Com vocês Beleza Tchau 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 Tchau